É verdade E aí, Roberta, eu quero agradecer Agradecer o carinho de vocês Desde a nossa ida blumenal E assim como você Roberta, Simone E ampliar Também a parceria Glaucia, Marília Que faz aí uma história Muito bom ter tido E a conversa tão agradável Com o Marília E aí chegou o nosso tempo Muito bem Queria que você se apresentasse um pouquinho Glaucia, falar um pouquinho de você Para começar Tá bem Bom, então eu sou Glaucia Rezende Tavares A base aqui em Belo Horizonte Hoje, em termos Desse mundo tão conectado A gente aí em espaços tão diversos Desenvolver Então como psicóloga Como professora universitária Faço um trabalho De coordenação do curso De pós-graduação Em cuidados paliativos Com a Marília Guiar Pelas Ciências Médicas Trabalhando aí Na Psicologia A alegria, né Roberta De ter estado no livro Organizado por vocês Compartilhando também a história A Psicologia Pelas Ciências Médicas Coordenada pela Marília Então Já na décima quarta Não, décima sétima Turma O que me consta E eu tenho a honra De estar aí Desde o princípio E a gente, então Desenvolvendo esse trabalho Tão lindo E o livro ficou realmente Um primor Então cumprimento a você E de mais uma parceria Né, Roberta? É isso Verdade Bom, então É outro ramo de trabalho E aqui na tela Aparece invertido Que é o nosso app De apoio A perdas irreparáveis E certamente Precisando aí De um bracinho Em Blumenau Né? Com certeza Com certeza E as coisas Encaminham, né? E eu acho que em tempo Desse momento Essa rede De poder Acolher pessoas Que ficam impactadas Em naturalmente Estão enlutadas Né? Por morte De Não só Covid mata Evidentemente Que existem Outras causas Né? Mas Ter esse espaço Para que as pessoas Possam Compartilhar As suas experiências E a partir daí Se fortalecerem Né? E a nossa rede app Então, né, Roberta? Esse ano De 2020 Vai completar 22 anos De existência Né? Então E aí E nesse momento Né? O momento Do mundo virtual As nossas Reuniões Também Tem mantido Essa formalidade Aí Essa forma De atuação E tem sido Uma oportunidade De agregar Pessoas Não só De Belo Horizonte Como das cidades Também, né? Que tem aí As unidades Como várias Então Cidades do Brasil E fora do Brasil Também Né? Então tivemos Participantes Da Itália Da Alemanha Do México Da Costa Rica Então assim A rede Tem se fortalecido Muito Né? E Blumenau Tem um Brasil Aguardando a gente Né? Ah, já Sim E acho que Santa Catarina Já tem também Né, Glaucia? Tem algum estado Que tem, né? Alguma cidade Que já está tendo Não tem? Tem Tem E Mafra Tem Tem sido um trabalho Também Muito interessante Porque a rede Sendo oferecida Também Num espaço Público Né? Um espaço Do serviço Público Né? Então Trazendo aí Realmente Contribuições Significativas Né? Então A nosso O nosso Temos aí O YouTube Da Rede App Né? Temos também O Facebook Da Rede App Apoio a perdas Irreparáveis Né? Sim Assim como O Instagram Também Da Rede App Né? Então A gente procura Aí Agora Nesse momento Trazer aí Contribuições Também Nessa modalidade Online Não tem sido Possível Né? Sim É importante Ter essa abertura Né, Glaucia Principalmente Agora Né? Porque Como você falou Não são só Os óbitos Por Covid Né? As pessoas Estão tendo Perdas Fora disso Né? E que também Não estão conseguindo Aí Vivenciar O seu processo De luto Né? Isso Isso Né? E ter Essa oportunidade Né? De compartilhar Essa experiência Né? Eu vejo Que A questão De a gente Refletir Né, Roberta Sobre esse Tempo Até Que a pandemia Pode ser Compreendida Como o Poerpéreo Do mundo Né? É muito Curioso Porque o mundo Parou Né? Então Não só Os mundos Pessoais Os mundos Aqui Nacionais Mas os mundos De fato Mundiais Né? Fazendo Revisões E naturalmente Reflexões E eu gosto Muito Da palavra Refletir Porque é Exatamente Essa Possibilidade De que a gente Possa se ver No espelho Né? Mas muitas Vezes No espelho Da alma Né? Esse tempo De recolhimento E que as paredes Da casa Né? Roberta Muitas vezes Funcionam Também Né? Como esse espaço É Da gente Se localizar Né? Como que muitas Vezes A destruição De fora O agito A correria E tal Eu costumo dizer Né? Roberta Que são Algumas Distraições Né? A gente se ocupa Tanto E enche De tantas Coisas Que a gente Acaba Correndo De estar Com a gente Mesma Né? Então Ter esse Tempo Né? De mudança Né? De mudança Da rotina Dos hábitos E até se ajustar A isso Mas poder sim Entender Que essa reflexão É o tempo De enriquecimento Né? Então acho Que é É legal A gente Entender Né? E significar Isso Né? Isso Assim Nós percebemos O quanto Que mudaram Inclusive As demandas Das pessoas Né? Conversando Com a Marília Naquele dia Do início Né? Glaucia Eu e a Simone Nós também Fazemos Temos ali Uma rede De apoio Para profissionais Da saúde Especificamente Né? E a gente Percebe O quanto Que essas demandas Mudaram Né? Das pessoas Até no consultório Nos atendimentos É... Eu vejo Que assim São reflexões Necessárias Que talvez Antes realmente Nós não fazíamos Eu senti Isso também Né? Acredito De todos Nós E o mais Importante Né? Que eu Tenho dito Assim As pessoas Aceitarem Também Sentimentos Também ruins Que estão Vindo Nesse momento De reflexão No início Principalmente No momento Da quarentena Em que nós Ficamos bem Isolados Tinham Vários Vídeos Lives Com Estratégias De enfrentamento Né? Enfim De fazer exercício Em casa De fazer várias Coisas E o que eu percebo Hoje é que as pessoas Cansaram disso Justamente Porque estão Se readaptando Né? E o quanto É importante É respeitar Esse sentimento Ruim também Que muitas Vem com Esse momento De reflexão Nós estamos Tendo muitas Perdas Né, Glaucia? No nosso Dia a dia Né? E o quanto É importante Respeitar Isso também Mas o conjunto Né, Roberta? Entre perdas E ganho Eles não são Indissociáveis Né? É claro Que muda E se a gente Lida com a mudança Que a gente Fazer pirraça Ah, não é do jeito Que eu quero Não tá do jeito Que está Olha, do jeito Que temos Para o momento Tem outras Perguntas Para serem feitas O que Que a gente Pode fazer Né? E é curioso Porque O lado Da criatividade Muitas vezes A gente Associa A criatividade Com um pedacinho De papel E fazer Tarefinha De escola Mas O ser Criativo É exatamente E eu Eu costumo Eu costumo dizer Né, Roberta Não ficar parado No soluço Das perdas Mas buscar E até diante Sim Da recomendação Do distanciamento físico E eu venho E eu venho chamando É começar Começar A identificar Valores Mudanças Né? Que a gente Possa Introduzir No mundo Porque o mundo Está aí Mas o que muda É a nossa forma É o nosso olhar Né? E aí É entendendo Até o que é ruim E o que é bom E se a gente Possa Todas as nossas emoções Olha Temos emoções básicas E a básica Primeira é o medo Né? Em que Um medo Mal administrado Ele pode Realmente Nos aprisionar Né? Ele pode Nos paralisar Nos fixar Mas um medo Bem administrado Ele leva A zelo A cuidado Né? A atenção Né? E é tão Interessante Que a gente Possa Esse também É um outro lado Né? E como tudo Que é vivo Né, Roberto Vai ter dois lados Né? Dois lados Que não estão Em antagonismo Mas que se complementam Né? Então diante Dessa parada O quais são Outros movimentos Talvez Movimentos internos Né? É engraçado Que eu estava conversando Outro dia com a Marília E dizendo Olha Que privilégio O seu netinho Fazendo agora um ano Ter a chance De ter mãe Pai, avó E vô Em tempo integral Olha As crianças Isso vai ser Uma marca Né? Eu acho Que se hoje Falamos sim Das interferências Ambientais Da questão aí Da epigenética Que não trabalha Só o aspecto Genético Mas a influência E do ambiente A ambiência Né? É Como que isso Pode repercutir Para essas Especialmente Essas crianças Que não estão Sendo terceirizadas Né? Estão Estão Na Acolhida No abrigo Com essa oportunidade Isso é um prêmio Né? Certamente é um prêmio Minha neta não teve isso Então, olha É verdade É Até porque A gente escuta As famílias Agora, né? Eu tenho Famílias Que eu atendo E que E que Acabam trazendo Assim a percepção Diferente Dos seus filhos Agora, né? Glaucia Até de coisas Muito básicas Né? De O que eles estavam Tendo de matéria Na escola Dessa convivência Realmente ter mudado Claro A gente tem Os pais Que também Estão tentando Se readaptar Né? O quanto isso Tem Eu percebo Com as crianças Que eu atendi Em consultório Que os pais Me relatam Isso é lindo Né? Detalhes Né? Percepções Tão minuciosas Assim Do dia a dia Que antes Eles não tinham E que agora Estão tendo Aquela convivência Ali diária Com os filhos Né? Hoje eu atendi Uma pessoa E ela me dizer Nossa Glaucia Amar é muito bom E muito fácil Difícil mesmo É conviver E eu acho Isso muito curioso Porque claro Que no convívio Tem ajustes Tem questões Para serem feitas Né? É Especialmente Acompanhar crianças Com desempenho escolar Né? Minha filha Por exemplo Fazendo alfabetização De criança Remotamente São situações Desabilhantes Né? Por outro lado É a tal história O que que é Que temos realmente De convívio De respeito ao espaço De formas De colaborar Dentro de casa Né? Que muitas vezes A criança chegava E jogava sapato Para um lado Mochila para outro E isso aparecia Guardado em algum lugar Né? Hoje No mínimo É ter esse senso De colaboração E eu acredito Que possa ser sim Né? Uma base Pequena Né? Mas evidentemente Um exercício De cidadania De aprender A conviver E a redistribuir Né? Espaços Nessa condição Que não tem Lá fora Né? Eu acho Que essa é Uma grande Novidade Que esse momento Está dizendo Não tem Lá fora Nós estamos Vivendo aqui Né? E o que a gente Fizer aqui É percurso Né? É E usar Dessa oportunidade Né, Glácio Eu até estava Ouvindo esses dias A Gabela Caselato Né? Na verdade Foi um postzinho Que ela fez No Facebook Falando disso Assim Dessa preocupação Que os pais Estão tendo Com a educação Né? Dos filhos Neste ano E ela Pediu para refletir Um outro lado Disso que é exatamente O que você Falou agora Né? Essa questão Do rever os valores Enfim Está tendo Tanto aprendizado Para essas crianças Nesse momento Né? Que eu acho Que essa aceitação Né? Dessa inversão Aí Do processo De educação Também é importante Né? Eu achei interessante Porque ela Colocou uma reflexão Bem relacionada a isso Porque tem Claro Os pais Têm se queixado Medo do ano Perdido Né? Como que vai ficar A educação Do meu filho Até o final do ano Mas assim De como a gente Também pode usar Né? De isso Para transformar Né? Reinventar Enfim Com as crianças Nesse momento É Carla, minha comadre Está aqui perguntando E como é que faz? Né? Em termos de casais Separados E os seus filhos Né? De que maneira Que a gente pode Compor? Aí eu volto De novo A história Da criatividade Né? Agora Diminuir De culpa Dessa criança Diante de uma condição Dessa Né? Do pai Da figura parental Que não tem convívio Pode ser trabalhada Né? É possível Que seja isso Né? Se for encontro Com máscara Se for encontro Que tem Tomar banho Tirar sapato Coisas desse jeito E ter a tempo Né? E vejo Né, Roberta Que um elemento Essencial Para a gente Ir se ajustando É o humor Porque qualquer coisa Que a gente For buscar Solução Muito bravo Que não é Mas não é Do jeito que era Não é Do jeito que eu queria Fazer pirraça Né? Então se você Está dizendo Muitos aprendizados De criança Né? E eu acho Que é legal Entender Que a história Da criança Não está Restrita A idade Cronológica Mas até Forma das pessoas Se abrirem Para buscar Recursos Para solucionar Posso ter uma pessoa De 30, 40, 50, 70 anos Que se fica fazendo pirraça E batendo o pé Ela está funcionando Emocionalmente Com 3 anos de idade Está fazendo pirraça Fazendo vira Então É ter formas E entender Olha Diante do que temos Como que a gente Pode compor O que que é Que a gente pode De fato Buscar Formas mais efetivas Dados os limites Que estão presentes Né? Então É legal A gente entender Essa forma De composição Né? É Porque são Dinâmicas diferentes Mesmo Né, Glaucia E tem Algumas famílias Que ficaram Alguns pais Ou mães Que ficaram ali Longe dos seus filhos Né? Por um período Justamente Por essa questão Né? É E especialmente Chamando a atenção Né, Roberto Para profissionais de saúde Que muitas vezes Estão Eles se Colocam Né? A distância Da família Para que eles Também não sejam Transmissores Né? E essa Esse caminho Né? De não querer ser Contaminado Mas também não ser Transmissor É um cuidado Né? É uma possibilidade Né? Então Merece Humor E eu acho Que humor Quando a gente Está salientando Né? Ter também Humildade Como ajudar Na hora da morte No hospital Onde na maioria Das vezes Não avará Segundo encontro Né? E eu acho Que essa é uma Questão Né? É Quando Observando É que Diante da era Covid Existem pessoas Que Tem protelado Buscar ajuda Médica Né? Por outros motivos Que não Covid E Acabam se Infartando E morrendo De outras Condições Que Teriam Ser Evitadas Também Né? Então Realmente Essa questão Da entrada No hospital Talvez Algumas dicas Muito práticas Né? Levar Para o hospital O seu celular Com carregador De bateria Né? Você mesmo Dada as condições Né? Não esperar Chegar até No limite Máximo Né? E qualquer situação Né, Roberta Que a gente Se orienta Para buscar Solução Com muito Pouco Tempo Né? E de uma emergência Que vira uma urgência E é tudo Com muito Atropelo A chance É muito maior Né? Então É um momento Que precisa de calma Né? Existem outras doenças Que estão presentes Né? E eu me lembro Uma ocasião Que Numa entrevista O doutor Drauzio Varela Que dizia Olha Quando o assunto É doença Ou é saúde É legal a gente Ser pessimista Né? E eu fiquei Gente, mas que Que recomendação Essa esquisita Né? E ele dizendo Negar que tenha risco É a gente também Não buscar proteção Né? Até porque Fator de proteção Caminham Integrados Então Se existe Possibilidade De ter outras manifestações Além da COVID Né? Que requeram A assistência médica Protelar E deixar Para a coisa Para a corda Muito esticada A chance De reversão Fica muito menor E até a maneira De ir Né? Ao lado E sem dúvida Tem sido Tão divulgado A questão Dos familiares Que vão Até o hospital E não se despedem Mas também Estamos celebrando Cura Né? Tivemos Por exemplo Pessoas Idosas Que estão Também Sendo capaz De recuperar Né? Então Esse é um cenário Né? Que certamente Né? Ele não tem Essa previsibilidade De dizer Se a gente Estava a princípio Dizendo Que o perigo Estava com as crianças E que os velhos Né? E as pessoas idosas Então Elas que estão Suscetíveis Falamos hoje De uma população Que está exposta Né? E que se tiver Mal exposta É claro Que a chance De agravo Maior Agora Diante De situações Que se É Descortinam E que aparecem É uma boa Oportunidade Realmente Para localizar Como que eu posso Me amparar Né? De que maneira Que posso ir Para o hospital É possível Que eu não despeça É Sofrer Por antecipação Diante de uma situação Dessa É uma tortura Porque pode ter A alta hospitalar Então A covid Também tem nos dado Um grande presente E que Presente Quer dizer É lidar com o dia De cada vez Né? É muito interessante Quando eu escuto As pessoas dizerem Não Porque agora Eu estou diante Da possibilidade De morrer Aqui Antes da covid Ninguém adoece O presente Como possibilidade Ele está aí E é a hora Da gente realmente Né? E eu gosto muito Da imagem Roberta De calibrar Farol de carro Onde? Nós precisamos De calibrar O farol do carro Para que a gente Possa ter uma noção De longa distância Mas se a gente Calibrar Para um futuro Muito longe Nós podemos Cair no buraco Pequenininho Né? Nós precisamos De calibrar Para curta distância Para evitar E precisamos De ter uma noção Então É esse caminho De integração Entre as experiências Que nós tivemos Para onde a gente Pretende ir E eu acho Que uma das reflexões É essa Né? Que qualidade De percepção De atitude De presença Que nós pretendemos É Quando Hoje em dia A palavra aí Que está em voga Né? O novo normal Tomara que não seja Normal como era Né? Mas Assim Um mundo Que a gente Possa ter Uma postura E uma atitude Diferenciada Onde que eu quero Fazer diferente Né? Então Ter essa perspectiva De futuro Mas também Perceber Que esse futuro Ainda não tem data Né? Provavelmente As suas agendas Como a minha Também foram Alteradas Né? Programações Casamento Até menino Que deixa de acontecer Quantas coisas Que precisam De ser Recomendadas Né? Projetos Gláucia Projetos Né? Que estavam em andamento Que pararam E não se sabe Se vai ter continuidade Né? Não está Nem na hora De desistir E nem na hora De insistir Eu gosto Que falava Persistir Né? A persistência É exatamente Calibrar aqui As nossas antenas Para localizar O que que cabe Nesse momento O que que é adequado O que que serve O que que eu posso Fazer Qual planejamento Né? E hoje De fato O planejamento É muito a curto prazo Porque Não temos Essas referências Né? E é muito interessante Que dentro Desses planejamentos Realmente É identificar Quais mudanças Que já ocorreram E que estão aqui Estão presentes Né? Então São caminhos É Que certamente A reflexão E esse tempo É De poder conversar De abrir o coração Né? É E a figura Até de abrir o coração É muito interessante Porque nas nossas Reuniões online É E esse hoje É Uma Uma liturgia Do encontro Né? É Em uma casa Com mais pessoas Onde se pede A primeira coisa É que os microfones Sejam desligados E eu acho Que isso Para nós brasileiros É um grande aprendizado Né? Porque não é Né? Não é incomum Né, Roberta? Reunião acontecendo E as conversas paralelas E tal Hoje Quando estamos Então Em reuniões online Temos E a palavra De quem está dizendo Naquele momento Né? Eu tenho brincado Algumas vezes E usado até a metáfora Que Abrir O microfone É também Abrir o coração É Abrir o coração Para poder receber E também Compartilhar Né? O que dizer De que forma Dizer Em tempos De fato De uma situação Que ela tem Uma tensão Que é óbvia E quem disser Que não está tenso Nós vamos ter que ficar Tenso por essa pessoa Porque tem pobreza Com certeza Tempo de delicadeza Né? Não é de qualquer jeito Não é de qualquer maneira É que as situações Elas vão sendo contornadas Né? Aliás Quem contorna E a natureza Nos mostra Muito bacana A arte de contornar São as águas Né? Fazendo o contorno Né? Né? Isso E até Pode continuar Não Eu ia falar Quando falasse Até a pergunta Da Cris Né? Que foi relacionada Ali à morte Nos hospitais A gente tem Comentado Com profissionais Que atuam Ali no dia a dia A Paula A Paula Nos trouxe A experiência Dela Inclusive E as estratégias Que eles têm Utilizado Né? Glaucia Nesse momento Também As chamadas De vídeo Enfim Formas Estratégias Para que os familiares Também possam Estar junto Nesses processos De finitude Não só de pacientes Que estão Contaminados Né? Pacientes Em fase De terminalidade De outras patologias Também no hospital Então assim Também tivemos Que reinventar Aí nesse momento Né? Antes ali A visita Hoje eu tive Uma familiar De uma paciente Que falou pra mim Poxa, Roberta Eu não posso Ficar lá Com a minha filha Né? Ela está na UTI E eu não posso Ficar lá com ela Por toda essa situação E ela sempre ficou Né? Então E está sendo Um momento Bem delicado De recidiva De doença E ela não pode Estar lá Então De que forma Nós profissionais Da saúde Até do ambiente Hospitalar Do contexto hospitalar Estamos tendo Que reinventar isso Né, Glaucia? Todo esse processo De humanização Também, né? É Eu vejo Quando você diz Aí, né, Roberta Dois perigos Muitas vezes É uma forma Até laburienta Reclamando Ah, ele não pode Ficar lá Como um grano Né? Ele não pode Ficar lá De uma maneira Tão incisiva E muitas vezes Tão violenta Tão dura Né? Que também É muito pesado Né? Agora Então Entre O meloso demais E o peso demais É localizado Então Eles temos restrições Isso é real Né? Diante dessas restrições Quais condições Possíveis? Hoje Eu recebi Um trabalho Belíssimo De uma pediatra Uma neonatologista Muito amiga Minha chará Glaucia Galvão Onde Ela está trabalhando Então Em maternidade Nas unidades Né? Dos neném Recém-nascidos Nas unidades Neonatais E que também Ali Não pode ter Presença E ela Com uma grande Sensibilidade Como médica Como neonatologista Ela fotografou Várias Várias poses Das crianças E oferecem Isso Eu acho que é de novo A criatividade Olha Isso Pode E essa é a frasezinha Básica da Marília Da nossa Marília Olha Não é o isso Mas é o que Que eu faço com isso O que a gente pode fazer Então quando uma equipe Informa o que não pode E aliás Esse é um processo De educação De criança pequena Você dizer Para uma criança Não pode Simplesmente Você induza ela A buscar uma transgressão Porque ela vai querer Mas se você Disser Não pode assim Mas pode assim O que que cabe Né? Quer dizer É um caminho Né, Roberto De buscar negociações E que Se não puder Inclusive Num aspecto Objetivo Prático Palpado Nós podemos imaginar No mínimo Nós podemos mentalizar Né? Nós podemos fazer Orações À distância Né? É Quantos E a gente sabe disso Né? É um aspecto energético Quer dizer Uma vibração Para aquela pessoa Podemos organizar Familiares Que possam fazer Até encontros virtuais Em termos de uma Vibração amorosa Né? Para aquela situação Né? Quer dizer É muito interessante Porque o ato criativo Ele vem de restrição Da onde é que a gente inventa De ser criativo Porque se a gente Vem no lugar Até a hora A gente se Acomoda Né? Agora O poder A adaptação É exatamente Por aí Né? Aí Marília Dizendo Elisa Perder dói Com rituais Ou não Né? Cabe a nós Sim Essa criatividade Eu tenho ficado Tão impressionada Especialmente Com essa questão Aí Dos rituais De luto Que agora não pode Um monte de coisa Não pode Como se Morrer Ou perder Entes queridos Antes de pandemia Era melhor Exato Presta atenção Dá licença Dói Né? Dói não é porque Necessariamente O ritual Não está sendo Feito só Dói porque Tem um rompimento Divino Que é real Né? E é real Quer dizer Em torno disso De que maneira Que a gente Vai poder fazer Né? É Essa alfabetização É Emocional De poder É integrar Essa presença Em nós Não é tarefa Simples E não é de um dia Para o outro E não será Necessariamente O ritual Que garante Não Né? Isso é um processo E a gente Precisa de ter Esse exercício No mínimo Eu volto a insistir Humildade Humildade Para aceitar As condições Que estão possíveis E que humildade Não quer dizer Humilhação Né? Mas é exatamente Essa abertura Até para ter humor Né? E o humor Que nos traz leveza Para dizer Olha Dói Agora Como que é E parece uma loucura Né? Em torno de dor A gente poder pensar Em humor E é possível Até para lembrar De momentos agradáveis É ter gratidão Por momentos Que a gente riu juntos Né? É verdade Que esses momentos Não tivessem acabado Claro Claro que sim Né? Mas Mas Essa também Lembrar Né? É Né? E até o sentimento De saudade Que vem Né, Glaucia Com isso Né? Lembrando Eu e Simone Lembrávamos dos cursos Esses dias Né? Que nós dávamos E a gente gosta Muito desse contato Com Com Né? Os alunos E nossa Que saudade Do ano passado Né? Com a nossa agenda De cursos Então Mas claro Acho que assim Não é que isso Agora a gente está Fazendo online Ah Também Não é Né? É uma adaptação Mas claro Não é a mesma coisa Né? Parece que falta Ainda Aquele contato De estar ali junto Com eles E tudo mais Então É uma saudade Mas que traz Um sentimento bom Também Né? Eu acho que ver Toda essa trajetória Que a gente já realizou De uma maneira diferente Mas de que forma Que eu percebo ela Não de que tenha perdido Né? Mas De que tanto Né? Até situar Onde é que mora a falta? Né? E que por muito tempo Especialmente Nós psicólogos Que fomos até definidos Como sede de falta E se a gente contextualizar Né? A própria história Da psicologia Se desenvolvendo No mundo Pós-guerra Né? Mas É muito interessante Porque a falta Também Ela é muito mental Né? Nós precisamos Óbvio Que nós temos Restrições Né? A história Entender Inclusive Que a questão Da pandemia Não é justa Quando Digo Olha Ficar Uma casa Confortável Com alimentos A disposição E as coisas Ficando É muito diferente Do que estar Aglomerado Num espaço Que não tem Não tem água Aliás Aliás Esse composto Que logo no início Da pandemia Apareceu Olha A população Não está Com baixa imunidade Ela está Com baixa Humanidade Humanidade Verdade Baixa Humanidade Quer dizer Uma vez Que a gente Possa reclamar Que temos Falta Porque não Podemos ter O toque físico É muito legal Entender Existem sim Essas faltas Do toque físico Nós podemos Buscar formas Simbólicas Agora De que maneira Que a gente Pode se solidarizar E buscar Meios Para falta De comida Para falta De asseio Para falta De cobertores Estamos entrando Uma época Eu imagino Que o Menal Deve estar Mais frio Que aqui Hoje De que maneira Que a gente Pode Também Se organizar Se organizar Em termos De valores De atitudes E de Incrementos Porque a tanta altura Reclamar Que não tem abraço Nós estamos Muito infantis Aliás Eu aprendi um negócio Que eu achei legal demais Que é o abraço Da borboleta Aliás Borboleta Eu até deixei anotadinho Porque eu ouvi Numa live Eu achei muito legal O abraço De borboleta Pois é Eu achei genial Também Aprendi Em live E é um trabalho Belíssimo Que a Marilene Grandesso Vem fazendo E com Muitas reflexões E tem me encantado Né, Roberta? Porque Alguns pilares E pessoas Que eu tenho Em grande referência Professores Meus Que estão aí Na casa Dos 80 A 90 anos Trazendo Contribuições Belíssimas Entre eles Edgar Morin Humberto Humberto Maturana Né, agora Recentemente Nesse sábado Foi Saúl Fux Que não tá nessa Tá caminhando Para os 80 anos Mas com nível De produção E sensibilidade Fantástico Né, e Nesses encontros Então No Zoom Partilhando Que é assim Que a Marilene Vem mantendo Eu aprendi isso Né, colocar então As palmas das mãos E fazemos O corpo Da borboleta Né, encontrar Os nossos Polegares E cuidar Aqui Né, eu vejo Que é uma maneira E isso É algo Que é o nosso Potencial E quando a gente Fala de criatividade É de usar A nossa capacidade De buscar Símbolos É o simbólico É aquele que une Que reúne Mesmo que não seja Uma reunião Física Porque também Tem outro lado Né, quantas Reuniões físicas Aconteceram Cada um Com o seu Aparelho E com o seu Meio De contato Digital Né, e a vida Nem do presente Né É, é assim Que vocês querem Então vamos usar Agora, mas vamos usar Direito Né, então Certamente A gente tem Saudade sim Né, agora Ficar Na paralisação E na queixa É, e eu gosto Muito da Da expressão Né, do tal Do muquerela Né, Que é o futuro Deixar Reclamar E lamentar Aqui mora A nossa infantilidade Né, é natural Né, Roberta Que diante De um primeiro Impasse De uma frustração Que a gente Reclame E aí Declina Mesmo nesse momento Não tendo aí Encontros presenciais É, muitas Pessoas da minha Clínica Preferiram Também Não ter O encontro Online De não ter O encontro Presencial Essa foi uma Doce Existem Existem Outros Colegas Que estão Atendendo Eu não Vou Atender Né, enquanto Não houver Uma situação De segurança Eu não estou Saindo Né E venho Né, adotando Aí até Os grisalhos Que vem chegando Né, eu venho Contando isso Né, já tive Ofertas De salões Clandestinos Porque os salões De beleza Estão funcionando Né, clandestinamente Esse é o jeito Brasileiro Né, é só impedir Que tem outra Propostas Indecentes Por outro lado Vejo que fica Muito confortável Né, a proposta De uma coerência Consistência E consciência Né, isso nos Dá base Porque É A história De que Fala o que Faça o que eu falo E não o que eu faço É, isso foi É, já Há muito tempo Eu acho que o mundo Hoje pede No mínimo isso Né, isso que você Dita Você realmente Usa pra sua vida Né, isso é algo Que você de fato Utiliza Né, ou é pra fazer Discurso Ou é vitrine Né, eu acho Que a nós Psicólogos Que estão ficando Os blindados Né, que as nossas Vidas pessoais A gente está a serviço Das pessoas E que nós não temos Desafios Hoje isso caiu Por terra Porque todos nós Estamos reaprendendo Né, e em alguns momentos O nosso reaprendizado Pode ser uma inspiração Assim como também A gente pode aprender E é um caminho Né, Roberto É de compartilhar Claro, eu estava vendo aqui Que a Marília até colocou Sobre a falta Né, Glaucia É, a falta É algo Mas também acrescenta algo Dentro do possível Que é essa questão Do possível No momento Né, o que que é possível Né, para passarmos Por determinadas situações Né Claro E é isso É de uma outra maneira E essa Essa é ginga Né Essa é a flexibilidade Não será com rigidez E aí Quando eu falo Do humor Quando eu falo Da humildade Esse possível Muitas vezes Ele é pequeno Mas pequeno Não quer dizer Que é pouco Que ele vale menos Ele é pequeno Ele é pouco Ele é passo a passo Ele é possível São quatro P's essenciais Né, Roberto Porque Quanto mais A gente tem compromisso De ser uma coisa Muito grande E eloquente Fazer muito sucesso Olha O muito sucesso Vai ser Véspera de muito fracasso Né Porque no meio Desse caminho Tem aprendizados Tem correções de rota Tem erro Né Admitir erros Ter humildade Para falar Olha, errei Isso Dar passinhos Para frente E para trás Também Né, Glau É Em torno de erro Aconteceu um fenômeno Curioso Isso não foi a primeira vez Que aconteceu na minha vida Mas felizmente É pouco Mas aconteceu Né Em tempos De pandemia Estava aí Eu tinha acabado De dar minha aula virtual Na faculdade E tal E em seguida Eu tinha marcado um cliente Meu marido saiu do escritório Que também tinha acabado De dar aula E tal E tal Sentamos aqui Para tomar um cafezinho E não sei o que Esqueci do horário da pessoa Deu bolo nela Esqueci Pagou Né Quando eu vi Já eram muitas horas E não conseguia comunicar com ela Bom Então hoje Finalmente Nos reencontramos Né E é claro Que Ninguém Acorda de manhã E fala Opa Hoje eu vou errar Né Não é agradável Claro que não é uma coisa Que a gente gosta De cometer Mas certamente Né É o nosso grande É Estimulador Para aprendizados E o que me encantou Muito Roberta Foi É A generosidade Dessa pessoa Em compreender E eu dizia Olha Tá incomodando a mim Por isso que eu fiz E ela tranquila Com isso E aí Eu perguntei Escuta Quando você erra Você se trata Com essa gentileza Como você está me recebendo Porque eu acho Que esse é o caminho Da mão Né Dupla Verdade De jeito nenhum Eu falei Então esse negócio Tá mal Eu te agradeço Tem algo aí É A generosidade Que não tem gentileza Né Quer dizer São duas vias Que se complementam Porque uma generosidade Sem gentileza E fazendo por violência Isso é falso Ou vai implodir E você vai adoecer Né Ou vai explodir E fica muito bravo Né Então é muito curioso Como que É A partir sim De uma situação Que eu assumi O erro foi meu Eu esqueci mesmo Eu desliguei Né E que Sendo possível Esse resgate Porque com Arrogância Né Fica intolerável O erro do outro A gente não admite Que o outro erra Né Que mãe erra Que pai erra Né Que os filhos erram Né Que os amigos Pulsam na bola Quer dizer Existe Né Agora Que espaço Que tem Para reparação Que espaço Que tem Realmente Para dentro Né De situações Que você Identifica Que não foi Da forma mais ajustada Porque por muito tempo A gente ia prender Põe a culpa no outro Né É o outro Né E aí eu me lembro muito Amir Klink Quando ele dizia Né O grande problema De viajar Sobre o tempo É que quando algo Dá errado Não tem ninguém Para pôr a culpa Olha que problema Né Você tem que assumir Né Agora Então É um momento De reflexão Por quê É querer Segmentar O mundo Em termos De culpados E desculpados É a vida infantil Né Porque todos nós Somos corresponsáveis Por aquilo E por essas situações Então o que Que a gente pode fazer Do tamanho Do nosso alcance E das situações Que estão aí Presentes Né Isso Isso mesmo Eu acho que entra Daí a questão também Nesse momento Que você e a Marília Conversaram muito bem Sobre isso Da questão do autocuidado Também Né Glaucia Eu acho que entra muito Essa questão da generosidade Da humildade Generosidade Nós conversamos também Né Na conversa com a Marília Que a Simone também citou Quanto é importante Né Esse verdadeiro Né Essa generosidade Na verdade Que nós mesmos Tentarmos descobrir isso Né Eu acho que faz parte Do autocuidado Nesse momento Né De cada um É E aí É mais uma vez Assumir a nossa condição De vivos Que não estamos prontos E nem acabados Né Mas que estamos Em contínua Organização Né E aí A Cris está falando Que gostou da palavra Reparação E eu também gosto Muito dela Né E a reparação Ela tem algumas questões Né Porque É bem expressão mineira Né Roberta Olha pra você ver Né Essa é a expressão Tipicamente Você tem que olhar Pra ver Né Quer dizer É botar reparo Né Botar reparo É botar Prestar atenção Né Observar É Não só Um reparo De dedicar atenção Como algumas vezes Reparo De fazer Remendos Organizações Né E eu tinha mencionado Aí Né A questão da nossa Rede de apoio Aos endutados Né E que A quem pedir Como pedir É um caminho De autocuidado Também Né E dando Para que as pessoas Colaborem Né Isso até Simone está falando Ser generoso Consigo Que reflete no outro Totalmente Né Glaucia Totalmente Se for essa via Em que Eu sou generoso Com o outro Mas uma generosidade Que eu me anulo Olha Vai ter problema Né Quer dizer A generosidade Falamos hoje De valores Né Da solidariedade Mas não é uma solidariedade Que te desguarnece Né E nem que te dê Uma esmola Ao outro Né Mas de fato De que maneira Que você se Nutre E ao se nutrir E um dos nutrientes Seus É também fazer Esse movimento Para o outro Né Dentro naturalmente De limites De limites De tempo De limites De energia De limites De dedicação Né Da minha alegria De estar com você De ter feito Né E ter dado aí Esse sim Ao seu convite Que é uma alegria Né Certamente Simone está quase Está aqui Está bem Está ali Está ali Vendo a gente Glaucia Eu estava vendo aqui Passa rápido Esse negócio Né Meu Deus do céu Tá Uns minutinhos Faltam Faltam Seis Sete Minutinhos Tá Certo Eu tinha até aqui Algumas coisinhas Mas a gente Acho que Conseguiu falar Acho que tu conseguiu Refletir aí Numa totalidade Eu acho que foi O quanto é importante Assim Nós refletirmos Sobre Tá É Seis minutos Ainda é tempo O que que você quer O que que você quer Refletir Qual que foi Seu mapa Eu tinha colocado Um pouquinho Aqui Eu vi um post teu Sobre a questão Das máscaras Né Glaucia O significado Né E eu até Eu comentei Com a Simone Semana passada Tenho comentado Em casa Também O quanto Às vezes Não sei Algum O quanto incomoda A pessoa às vezes Não vê a sua expressão Né Eu não sei Eu fico Extremamente Às vezes Eu tiro um pouquinho Pra tomar uma água Pra ver se a pessoa Vê qual que tá A minha expressão Né Mas assim Talvez Claro Pra nós psicólogos É uma questão Muito importante Né Mas O quanto é Importante isso Né Nós vermos Essa A expressão Da pessoa Quando tá ali Conversando Tá Tendo olhar Mas o quanto Impacta isso Também Né Eu tenho sentido Muito essa questão Da expressão E aí eu li O teu postzinho Lá das máscaras Do significado Né E aí Eu pensei Nossa Bem isso aqui mesmo Como que Como isso Gera Tanto sofrimento Não sofrimento Mas sentimentos Assim Né Na gente Ali no contato Né Nesse convívio Com o outro E é tão interessante Isso Porque depois Que Eu publiquei Esse post Da máscara Eu vi Uma matéria Na televisão E eles mostrando A questão Da utilização De máscara Para surdos Que fazem A leitura labial Quer dizer E que nesse Diante disso Como é que fica E aí Mais uma vez Né Roberta O lado criativo Máscaras Sendo feitas Para surdos Com a parte Da boca Em plástico Transparente Né Quer dizer Se não temos Né Esse aspecto E a Marília Está chamando A atenção Eu ia lá E ela Não adiantou E é isso Os olhos O olhar Muitas vezes Também embaçado Porque temos filtros Agora Temos também Tão de voz Né Temos as palavras E lembrar disso Nós somos seres De linguagem E as nossas palavras Elas não são inocentes Então É um momento Sim Né E eu chamei A atenção aí Né De que Temos emoções Que as emoções Em si Elas não são Boas Nem ruins Mas é o que Que a gente faz Com elas Né Temos sim Situações Que temos restrição Mas ao lado Das restrições Quais são Limites Possíveis Como E como Que a gente Pode realmente Construir Soluções E é uma situação Que nos agrada Né Não o limite Mas a capacidade Criativa De ir além dele Né Nós não estamos Blindados Né Então Esse é um exercício Que naturalmente Esse momento Traz Então que esse Brilho no olho Né Que essa capacidade Realmente De poder Comunicar De poder Falar Né De ter essa história Da máscara Com o visor Eu achei isso De uma situação Quer dizer Era uma questão Que eu não tinha nem Nem percebido Né E que Sem Pedir Dessa forma De comunicação Né É um grande problema Né É Não é Problema Mas as soluções Que são dadas Ali Aquelas Exatamente A criatividade Aí Né Muito presente E aí É entender Isso Essa atitude De incluir Mais do que Ficar brigando Com o que não tem Né O que Que a gente Pode fazer Sim De diferente Do que não era O convencional Né Mas que cabe Aqui Nesse momento Como uma solução Criativa Né E a nossa Inteligência Né Entre tantas Inteligências Possíveis É exatamente A capacidade De construir Soluções Isso é um Ato inteligente Né Quer dizer Usar isso Não necessariamente Para ser o esperto Para lesar o outro Que é uma tentação Né Mas para buscar Realmente soluções Que sejam Viáveis Né Soluções Que estejam presentes Não estamos blindados Né Não podemos nos esquecer Disso Não é blindado É que eu digo Inclusive Que O termo Né Do Do afastamento E tudo mais Né Ele Ele realmente Ele Não está adequado Porque a gente Estamos Nunca tivemos Tão conectados Né E é interessante Esse volume De lives Né Roberta Como que Veio com onda E hoje É o meio De comunicação Sim É o meio Isso E uma forma Tão efetiva Assim Né Glaucia Que eu acho De conectar Outras pessoas De outros estados Né De ter essa troca Também Eu acho que é tão importante Isso Claro Nós percebemos Assim A noite Chove Lives Né De horário A horário Ali Mas o quanto Importante Né Essa Essa conexão Assim Que antes Nós não tínhamos Até porque Não precisava Né Constantemente Então Até que a Carla Colocou É Que Deu um outro olhar Para ela Sobre a situação Né É É É Assim Né E é interessante Olha A ideia De isolamento Em tese Ela não existe Se a gente Tiver conectado Né E se a gente Puder Ser agraciado Pela vida E até Envelhecer Com saúde Envelhecer Com saúde É ser capaz De fazer conexões Hoje O que é Que está sendo visto Por exemplo Na Inglaterra Né É que é Uma referência Primeiro mundo E tudo mais Uma incidência Muito grande De morte De idosos Porque estão Em solidão Literal Sozinhos Tem conexão As pessoas Não tem tempo E eles estão ali Numa condição De um abandono Que começa o abandono Consigo mesmo Né Então De que maneira Se a gente está falando Né Roberta Do autocuidado Autocuidado Também Localiza Essa conexão Entre O que eu quero O que eu posso E o que eu devo fazer É uma primeira conexão Né A conexão Entre A minha impulsividade E um lado Que de alguma forma Fala Peraí Vai com calma Né De que maneira Isso é uma conexão Né Quando a gente celebra Aí a sua parceria Com a Simone Fazendo esse trabalho Tão lindo Né Como eu também Celebro A minha parceria Com Marília E vira e mexe Né E ela Nós nos complementamos Quer dizer São conexões Que vão abrindo E desnobrando Outras conexões Essa eu acredito Que seja a palavra Que a gente possa Agradecer Né Que a pandemia Veio Porque sempre existiu Conexão A gente que estava fraco Né Mas entender Né Entender que Né É Como Quantas vezes Escutei isso Que o trabalho Do terapeuta É tão solitário Né Tão isolado Evidentemente Que tem Né Uma guarda De ética Mas é possível Fazer trabalhos Compartilhados Né É possível Com certeza E o quanto é importante Isso Né E o quanto é importante Né Como é bom Né Como são boas Essas parcerias Isso Quer dizer Pra que isso É sair do mundo Da competição Porque o seu emprego Que é O que é seu É seu E o mundo tem lugar Para todo mundo Né Que é uma outra herança Da pandemia Da colaboração Da co-organização É por aqui Que a gente pode Se fortalecer Não é isolado Né A ideia do indivíduo Que está solto Não Nós estamos Realmente Na parceria Né Porque é claro Que cada relação É uma Né Mas é muito bacana Assim Essa história De inspiração Né E esse fortalecimento Eu acho que essa é uma característica Realmente Nossa E a um lado feminino Porque se temos Uma parceria profissional Ela não se restringe A apenas isso Mas ela integra Né O pessoal Ela integra Assim Sonhos Né E caminhos Que a gente possa É Compartilhar Tem alguém sinalizando Que vai acabar Já Tchau Tchau